Diariamente eu recebo vários pedidos falando, Marília grave vídeos falando sobre os aplicativos que você utiliza no seu dia a dia ou então como você utiliza o seu Apple Watch, como eu organizo o meu iPhone, então eu vou atender esses pedidos e vou passar a gravar também vídeo falando sobre esses assuntos. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone e no vídeo de hoje eu vou falar dos três principais aplicativos e super práticos que eu utilizo para fotografia. Vamos lá? O primeiro aplicativo é o PicPlayPost, porque que eu gosto tanto desse aplicativo? Sabe aquele PicCollege? É praticamente esse aplicativo, só que eu acho ele muito mais simples de utilizar. Você pode fazer aquelas molduras, colocar várias fotos uma do lado da outra, pode colocar também vídeos e assim você pode fazer em um único específico lugar e depois você pode compartilhar. É muito prático e eu não posso me esquecer. Você pode colocar também músicas, se permite vídeo, você pode colocar músicas e assim vai. O PicPlayPost ele é bem, bem bacana. Uma utilidade para esse aplicativo que eu faço no meu dia a dia é nas viagens. Sabe quando você vai para um determinado restaurante, aí você registrou aquele momento, pegou também um determinado prato, uma paisagem e um grupo de amigos. Você quer colocar tudo isso em uma única foto, em uma única informação para guardar de recordação. Quem é que vai fazer isso para você? O PicPlayPost. Segundo aplicativo é o TouchRetouch, porque ele é mágico. O que é que esse aplicativo faz? Imagine que você está em um lugar para fazer uma paisagem linda para fazer uma fotografia e aí quando você fez aquela foto e olhou, percebeu que tinha um lixo atrás ou então uma pessoa passou ou então tinha um post, enfim, tinham objetos, informações que você não gostaria que fizesse parte daquela foto. E não adianta você me falar, Marília, eu volto lá e faço de novo. E quando não dá para você fazer de novo? Porque isso acontece e muito! Quem é que vai resolver isso para você? O TouchRetouch. Terceiro aplicativo. Terceiro aplicativo? Qual é o terceiro aplicativo? Não posso me esquecer o que faz a mágica no meu rosto? O terceiro aplicativo é o Facetune. Esse aplicativo serve para aqueles momentos que você está com alguma mancha na pele e gostaria de suavizar essa mancha ou então suavizar um pouco mais a sua testa e até naqueles momentos porque não é toda a hora que a gente fica com os dentes tão bonitos e seria bem mais bonito se eles ficassem mais branquinhos naquela fotografia. É aí que você pode também aplicar de uma maneira bem prática o Facetune. E também você pode utilizar para aqueles momentos que você acha que está com o rosto um pouquinho mais largo do que você gostaria. O Facetune ele pode afinar e assim você vai ficar bem mais esbelta. Esses são os três super aplicativos, as três super díclas, 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 díclas o que são díclas? E se você gostou dessas três dicas e quer aprofundar mais, descobriu os outros segredos que estão ali na câmera do seu iPhone, eu fiz um livro digital chamado Guia Detalhado de Foto e Câmera para o iPhone. E nesse livro digital eu conto diversas funcionalidades que você pode colocar em prática no seu dia a dia e eu tenho certeza que elas vão fazer toda a diferença. Para você adquirir esse book é muito simples, clique em um link que está na descrição desse vídeo e assim você vai saber todas as outras informações. Por hoje é só e até a próxima! E aí a vida acabou! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti